Vamos conversar com a Gorete Santos agora, ao vivo, porque a gente tem informações sobre o funcionamento do cartório Naila Bucar, cartório do segundo ofício, registro de imóveis. O cartório ficou duas semanas, Gorete, sem funcionar e hoje reabre. Já vejo que tem gente na expectativa, porque muita gente com pendências para resolver no cartório. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a notícia da manhã. Certamente, o cartório só vai ser aberto às 8 horas da manhã, mas já tem muita gente aqui aguardando do lado de fora. São vários serviços ofertados, mas o cartório ainda não volta ao seu funcionamento normal. Esses serviços serão distribuídos por dias da semana. A gente tem o calendário dessa primeira semana. De hoje até quarta-feira, portanto, dias 13, 14 e 15, serão destinados aos serviços de registro de imóveis novos. Já nos dias 16 e 17, quinta e sexta-feira, serão destinados aos serviços de autenticação de documentos, reconhecimento de firma e também a prestação de informações sobre escrituras de gestão anterior. Tudo isso aconteceu em função do afastamento da titular do cartório Naila Bucar, a Lise Bucar, por suspeita de crime de peculato. Ela teria desviado cerca de 23 milhões de reais, não teriam sido repassados ao Tribunal de Justiça. Em função disso, o corregedor do TJ, o Sebastião Ribeiro Martins, optou pelo afastamento e também por uma intervenção. O cartório ficou fechado durante esse período, agora está sob a responsabilidade de uma interventora que deve prestar relatórios para o Tribunal de Justiça a respeito do funcionamento do cartório Naila Bucar. Nádia.